Música Começando mais um vídeo aqui do nosso canal Pra quem não me conhece, sou Edgar Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai começar a fazer o revestimento Da nossa fachada Então tá ali ó, Damiãozinho Mestre Damião e a Emely Discutindo como vai ser a montagem Da nossa laje Então é isso aí gente Aqui A gente tá usando revestimento Olha que bacana o revestimento Vamos ter dois tipos de revestimento Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Esse aqui, Elisabeth Um metro por cinquenta É esse marrom Aqui ó É esse aqui Esse outro não sei a marca Não sei a marca Nesse aqui Mas tem oitenta centímetros Esse daí Junta de um milímetro Junta mais seca possível né É um milímetro E é isso aí Eles vão forrar tudo isso daqui Dois? Dois milímetros? Errei? É dois milímetros Errei E aí eles vão fazer Essa fachada aí gente A gente vai fazer um risco Aqui no meio Com o marrom Que esse marrom É o mesmo que vai ter Nesse beiral O mesmo que vai ter Naquele beiral O mesmo que tem Nessas casinhas aqui ó Tá vendo? E é o mesmo que a gente Vai colocar aqui também ó A gente vai colocar ele aqui também Então é isso Bora ver o Damiãozinho Trabalhar aí Vamos ver o que eles vão fazer E bora Pessoal isso aí O Damião agora vai começar A fazer a primeira pedra Na verdade Primeira peça né Pedra É pedra não A peça Olha aqui ó O homem tá usando A massa branca gente ó Essa é uma massa Especial Especial? Fala Uma massa pra isso mesmo Da Quarto Solite A gente tá usando É a gente chama De piso sobre piso né Mas é uma AC3 né É uma AC3 Ela é própria pra isso E branca Porque o piso Pede branca Porque ele é branco E pra não manchar Enfim E é isso aí ó Então a primeira É a mais difícil É a pedra que é São as pedras né As peças que mais dá trabalho Tem que puxar alinhamento ó São vários alinhamentos Então vocês veem que dá muito trabalho Olha o seu Jaque Chegou aí ó Homem do portão Eu sou o serralheiro aqui Do seu Edgar Tudo louco Eu tava vendo a obra E ele pediu pra mim vir Ah eu tenho que vir na hora Quando ele me chama Olha eu só Já tá querendo ganhar um telefone Manda seu telefone aí Jaque Pra nós ver aqui De terra preta O meu telefone é Tá fazendo nosso corrimão Aqui Enrolando pra caramba Pra entregar Mentira gente É que precisa acabar aqui É Uma hora um pede o piso Outro um pede o piso Pede o piso Pede o piso Pede o piso Verdade É uma loucura Enfim Mas é isso aí Aqui as primeiras As primeiras pedras né Demoram muito As primeiras peças né Porque alinhou Depois que alinhar Vai embora Aí sobe Aí vai colar Numa em cima da outra Mas é isso Então Todo mundo vai perguntar Que massa que você tá usando AC3 Da quartzolite branca Tá bom Que é o recomendado É pra área externa Ela serve pra piso sobre piso Tudo Então é isso aí É essa que a gente tá usando a massa E Damianzinho tá aqui ó Primeira peça Vamos ver o restante Aqui vai ser o alinhamento né Aí já vai ser a pedra Marrom Vai ser do lado dessa Você escolheu assim? É Vai ficar no meio né Não no meio vai ficar feio No meio Deus meia Vai ficar meio deslocado Até isso aí Bora aí Vamos ver como é que vai ficar Isso aqui Olha só como é que tá ficando Coisa mais linda né A manzinha já tá na outra Meu tá ficando bonito isso É um puta de um destaque Até o Damião falou Olha aí de longe Como é que tá ficando Vai ficar bonito A hora que preencher tudo isso daí Vocês tão acompanhando o trabalho que dá né Nossa senhora Trabalho Já é meio dia Já é meio dia A gente já tá aqui desde as sete horas da manhã Oito horas E agora é só colocar uma em cima da outra Na verdade né O problema foi a primeira E agora Até aquela altura Acho que mais uma ele consegue fazer Depois é só com andando Pra fazer até a lente cima Tá ficando muito legal né Muito bonito Tchau Vai dar uma olhada No corte Que o Damiãozinho tem que fazer Esse é o corte Pra encaixar ali ó Essa pecinha é mais enjoada hein Depois começa ali Agora já chegou na linha aqui Vai ficar de fora a fora já Esse é um tranco mais minucioso É na mão Olha aí ó Ih tem cachorro Belezura Só uma curidinha Só uma tiradinha Se você tenha se feito assim Um outro Não é passado isso Então é o começo Bora pra mais um dia Pessoal Hoje já é no dia seguinte 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 E ó E ó como é que já tá Hoje os meninos começaram Agora a gente vai montar o andame Pra fazer essa parte toda de cima Gente A gente já tá Ó lá Chegamos de moto agora Pra vocês verem Olha para a fernalha na moto Gente Olha isso aqui ó Quanta coisa Quanta tranqueira É tudo gente É tudo Enfim Então os meninos estão fazendo a parte de cima Vocês viram que já tá quase acabando Já dá pra ter uma ideia De como vai ficar Muito rápido né Muito rápido né Trinta e cinco metros de revestimento E aí vocês tem uma ideia Como é que vai ficar já Mas é isso aí ó Então Bora acompanhar o trabalho deles ó Agora já fica mais demorado um pouco Porque tudo tem que estar lá em cima Corte de piso Tudo 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 Então é isso aí Bora lá Olha aí gente A última pedra Direto aqui de cima Ah Damiãozinho Olha o tapa Tapa na orelha da pedra Dá ali tapa na orelha dela E agora só Ali em cima Um trechinho Marreta Cadê Marreta Perto você aí Marreta Essa não serve não Essa aí quebra Olha gente Aqui agora vai faltar Só essa parte aqui ó Do 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 coisa Da bonequinha ali Que o Damião vai fazer Eita Quem tem que ser ferramenta Trabalha de noite Olha Olha Eu aqui Só na Dá Dá uma Peça pra um Dá uma peça pra outro E aí vai faltar Aquela bonequinha ali Que tá ali ó Do cano E Joãozinho Já tá fazendo arremate Daquela Fachadinha ali E Netão ali ó Só na observação Né Netão Só pra vir pra limpeza ó Aí já era Aí já vai vir ó Limpar esses Essas tirinhas aqui E já era Isso aí Quase acabando hein gente Mas tá ficando bonito Tá não Damião Galera falou que o Damiãozinho Deixa eu virar aqui Damiãozinho falou que a galera Aqui da rua gostou bastante Damião Queria que eu fosse embora E vizinho dali E vizinho daqui Deu uma Deu uma Deu uma É isso aí Esperar acabar aqui Não vai descer Pessoal dá uma olhada Como é que ficou isso aqui hein Os meninos acabaram de Finalizar ó Tá indo embora Aqui da Damiãozinho Tá indo embora Olha isso gente Meu Ficou muito bonito né É Os vizinhos elogiaram pra caramba Aqui O pessoal da rua Meu A gente achou Muito top assim Eu e os meninos Aí não vi o pronto ainda Na hora que bateu o sol Assim o sol vem de lá Meu Pegar aqui Então o Joãozinho Tava falando Meu Vai ficar a coisa mais linda Olha isso Mostrar com detalhes Pra vocês lá de perto Agora Olha isso Vamos lá de perto Pra ver Então o Damiãozinho gostou Tá te fazendo foto Damiãozinho Você vê Olha isso Ficou chique Muito bonito Posso lá Damiãozinho Boa volta pra vocês Tchau Gente dá uma olhada Nisso aqui ó Ele é 3D ó Ele é mais alto Um milito né Esse aqui é liso Ainda não tem o rejunte A gente não passou o rejunte Vai esperar secar né Vai respeitar 72 horas aí Do que pede a massa E depois vai fazer o rejunte Vai fazer aquele cantinho Que faltou E zerou Amanhã eles já finalizam Isso daí Começa a fazer o piso do chão Aqui Mas é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Dessa modalidade de vídeo É uma modalidade Que dá muito trabalho Porque eu tenho que estar Na obra aqui muito Pra filmar É o tempo inteiro Então eu fiquei dois dias Aqui seguidos Então até por isso Demorou pra sair Alguns vídeos no canal Por conta disso Eu tava aqui o tempo inteiro Né Mas é isso daí Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo aqui De mais essa experiência Com a gente É Uma coisa diferente Que você não vê Normalmente por aí Né No nosso canal Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se foi relevante pra você Esse vídeo Não esquece de curtir De se inscrever no nosso canal Que isso é muito importante pra nós Tá bom Até o próximo vídeo gente Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.